Desde 1999, Alício Pena Júnior apita jogos da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. No dia 12 deste mês, foi aprovado em exames físicos e teóricos da entidade. Isso significa que houve a renovação para participar de partidas ao longo de 2013. Hoje, com 45 anos, a maior dificuldade é realmente a questão física, que a gente tem que se superar. Além dessa idade de 45 anos, as dificuldades de ter que trabalhar, porque a arbitragem ainda não é uma profissão reconhecida, ter que trabalhar e ainda conseguir condicionar fisicamente para acompanhar essa molecada de 20, 25 anos. Alício está apto para apitar jogos dos campeonatos da CBF, como o Campeonato Brasileiro das Sérias A, B, C e D e Copa do Brasil. Os próximos jogos que pode apitar são Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro. É a expectativa muito grande de estrear já nesse final de semana. O Estatuto Torcedor determina para todo esporte profissional no Brasil que seja a arbitragem escalada através de sorteio. E eu espero estar no sorteio e ser escolhido para o Módulo 1 ou Módulo 2 poder voltar a atuar já agora na sexta rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 1. De 99 para cá, Alício Pena construiu uma sólida carreira no futebol. Somente em jogos da Série A foram 157. Ele guarda na memória momentos importantes como a final do Brasileiro de 2006 entre São Paulo e Atlético do Paraná. A final da Copa do Brasil de 2008 entre Sporting e Corinthians. O rebaixamento do Corinthians em 2007 e do Vasco em 2008. Participou dos Jogos Pan-Americanos do Rio de 2007. Do quadro internacional da CBF, é o único do interior de Minas. Atuou de 2003 a 2008 em campeonatos sul-americanos sub-17. Tchau! Tchau, tchau.